Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Mary Kay Deluxe do mês de junho de 2024 Vamos ficar por dentro de tudo, de todas as promoções e lançamentos Olha só, tem oportunidade única com o sistema avançado Time Wise e com a economia de R$100 Vamos então ficar por dentro de tudo Lembrando, se você quiser ver e quiser ler tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve Pra ficar sempre por dentro de tudo E se você já é inscrito, capricha aí no super like É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos, tá? O nosso foco é promoção, é preço baixo E temos aí o sistema avançado Time Wise, olha só, com a economia de R$100 Você paga aí R$299,90, é 26% de desconto E você leva aí 5 produtos, tá? Olha só, tem aí o kit, né? O que contém nesse kit, vai o gel creme de limpeza, hidratante, loção diurna, gel de recuperação noturna e creme para a área dos olhos Com o melhor preço do ano Aqui tem o kit básico, por R$175,80 Kit dia e noite, por R$209,80 E o sistema completo, por R$346,00 São 4 itens aí, com a economia de R$39,60 Aqui tem a oportunidade única novamente Olha só Com 5 itens, né? Com a economia de R$100,00 O sistema avançado por R$299,90 Aqui mais sobre os produtos Resultados em 2 semanas O nosso foco é promoção, é preço baixo E lançamento Então a gente vai folheando aí a revista, tá? Em busca de promoção Já aproveita para deixar o seu like, para me motivar a fazer novos vídeos aqui para vocês Não paga nada e é rapidinho Perfumação Hidratação, olha só Celebre aí as conexões reais Aqui tem um lançamento, né? Então vamos conferir Embrace, olha só Por R$125,90 cada Tem para ele e para ela São duas fragrâncias Um acorde Um acorde Conexe com quem você adora Olha só Tem aí o presente Embrace, olha só Por R$165,90 Com bag E aqui para ela E aqui para ela Temos aqui o presente Temos aqui o presente Modern Charme Olha só Com necessaire Por R$155,90 Temos aqui o presente Ultimate Make tudo Por R$99,90 Vai o batom cremoso Mais aí a máscara para cílios Aqui temos o presente Make it play Com bálsamo labial Mais delineador líquido Por R$69,90 Monte aí o seu presente Olha só Você pode complementar também O seu presente Adquire aí os acessórios E caixas Olha só Tem necessaire Por R$43,90 Aqui temos o presente Authentic Hero Style Olha só Por R$159,90 Com Delcolonia Inecessaire Tem 10% de desconto Olha só Promo perfumada No Magnetic Passion Por R$152,90 Acompanhe a sacola De presente Vamos folhinha da revista Em busca de promoção Entre para Mary Kay Transforme em vidas Imperdível Imperdível Mary Kay Brilho e hidratação Olha só Está promocionado Então vamos conferir Então vamos conferir Todas as cores Olha só Temperolado Brilhante Cremoso Por R$49,50 O brilho labial Mary Kay On Limit Por enquanto não tem promoção Então a gente vai folheando a revista Então a gente vai folheando a revista Tá Tem lançamento aqui Olha só Para delineados perfeitos Com longa duração Vamos dar um zoom Olha só Tem na cor azul Marrom E preto Lápis retrato É para os olhos A prova d'água Por R$49,90 Aí seus favoritos Com novas cores Olha só Na tela aí As cores Os lançamentos O lápis retrato É a prova d'água Para lábios Por R$39,90 Cada E seu look Vai durar muito Os novos Lápis retrato Para olhos E para os lábios Tem fórmula Prova d'água Com longa duração E claro Novas cores Incríveis A partir de R$39,90 E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esquece De se inscrever no canal Deixar seu like E comentário Beijão E até a próxima Tchau, tchau